Chega, chega! Vai trabalhar! Pega todos os maculhos e vai trabalhar! O quê? Por quê? Fuma! 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 Cada picadeira de um Chico pra mim é sempre uma emoção muito grande porque eu me lembro do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, né? Eu sempre me emociono muito. Pro público, eu público vendo o filme, eu me senti no teatro. Foi uma coisa mágica. É um filme, mas é sucesso, mas são eles, é tudo. Agora, os bichos, na verdade, não podem estar no circo. Então, isso que provoca, esse é o gancho pra contar a história. Então, os bichos, na verdade, contam pro Didi, dão as dicas pro Didi dos sonhos deles. Você escreveu algum papel pra uma toupeira? Porque se escreveu, você mesmo pode fazer.